Olá pessoal, tudo bem? Nessa semana muitas pessoas perguntaram Doutor, fala sobre o vírus Nipah. Que vírus é esse que está na Índia lá? O vírus Nipah, ele é um vírus que está causando lockdown, vírus muito grave, que causa encefalite. O que é isso? É um vírus que consegue atravessar a barreira hematoencefálica. O cérebro da gente é protegido. É muito difícil ter meningites, encefalites. Mas esse vírus é um vírus também do morcego que tem causado quadros graves de encefalite. Ele tem um período de incubação de 14 dias, ou seja, ele fica numa pessoa sem sintomas por até 14 dias. Ele passa e pega pelas secreções do morcego, pode ser salivas, fezes, e ele consegue passar para o ser humano. Uma vez do ser humano, ele consegue passar do ser humano para o ser humano. E tem esse potencial, como ele é gravíssimo, a encefalite tem o risco de sequelas. Então, na Índia, estão tendo lockdown por causa desse vírus. E a pergunta que não quer calar é, doutor, tem risco desse negócio virar uma nova pandemia, vir para o Brasil? Por enquanto, a informação que a gente tem da OMS é que não tem risco. Eles estão tentando conter esse vírus por lá. A gente vai atualizando se tiver mais informações sobre isso. Espero ter ajudado. Um abraço. Fiquem com Deus.